Se você vier para o que der, vier comigo Eu te prometo, sol, se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Em uma praça na beira do mar Em um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tempo, esse tempo Se você quiser e vier O que der, vier comigo Se você vier O que der, vier comigo Eu te prometo, sol, se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair, se você vier Até onde a gente chegar Em uma praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for E esse tanto, esse canto de amor Se você vier e quiser O que der, vier comigo E esse tanto, seu amor Comigo Comigo E E Comigo 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 Comigo